Opa! Fala aí galera, beleza? Sebraeque com mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui no Black Ops 2 Dando início da nossa série Road to Knocked Out E o que é essa série aí? Essa série, o intuito dela é trazer aí o nosso nuclear ao vivo no Free For All Jogando aí contra todos, né? Tem que ser ao vivo, mano. Ultimamente meu canal tá focado em somente gameplays ao vivo Que é uma coisa aí que eu tô gostando bastante de fazer É uma coisa aí que deixa a gameplay mais bacana em si também Eu acho, né? Acredito eu Comentem aí aqui embaixo o que vocês acham aí, né? Sobre gameplays ao vivo e gameplays pós-comentado Beleza? Vamos lá E galera, eu decidi aí não fazer o Brian to Commander Um inscrito aí comentou no último vídeo pra fazer o Brian to Master, né? Road to Master, já que eu tô nessa conta aqui Prestigio 8 E salve pra você aí, cara. Não lembro seu nome agora de cabeça Mas salve pra você, mano. Tamo junto, cara Valeu pelo comentário aí, velho Vou tá fazendo essa série sim Que eu vou achar aí que vai ficar um pouquinho melhor, né, mano? Mas, enfim E o cara já tá aqui Putz, eu botei Sentry Gun, mano Ah, eu caguei, velho Na moral, não vou poder soltar Sentry Putz, agora eu caguei, velho Vamos lá, vamos defender uma parte do mapa, né, cara Uma partezinha do mapa Ui, ui, ui Só toma um quickscope, adeus Vamos lá Não posso soltar Sentry Vem com esse aqui errado, mano Odeio isso, velho Ah, mano Cadê os caras? Tamo 8 aí, galerinha Vamo que vamo Vamo que vamo Não tô achando ninguém, mano Respawn não tá vindo pra cá Tô sem sorte, hein Boa, matamos ali Foda que free for all não dá muito ponto Então a gente acaba aí Demorando um pouco pra pegar os nossos Streak, né Nosso Vissat, que é o mais importante Ai, 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 ai Caramba, tamo 10, galera Tamo 10 Tamo começando bem Vamo lá, o cara spawnou na minha frente, velho Que sorte é essa, hein Tamo começando bem, velho A gente tá empatado aí com o primeiro Ai, que susto, velho Na moral Que susto, cara Esse cara tá me caçando, hein, mano Pegamos o Vissat Boa Agora meio caminho andado Deixa eu pegar aqui Essa Scamager Essa bolsinha aqui, né, mano Que não pode faltar bala Pelo jeito aí Tá faltando muita bala já, velho Passando sufoco, hein Pô, respawna ali, cara Eu vou ficar muito feliz Tamo 15, galera Nossa Senhora Nossa Senhora Nem eu imaginava que a gente ia A gente ia pegar logo no primeiro episódio Um 15, mano Pensei que a gente ia chegar no No 10, por aí Uma coisa assim Mais light, né, mano Ah, porra, velho Aí tu me fode, né, chapa Aí tu me fode, parceiro Free Foral é assim, mano Você ficar rodeando o seu respawn, velho Não adianta você sair correndo igual um louco aí no meio do mapa Você não vai pegar esse trick nenhum, cara No K-Dout Você tem que fazer isso aqui, ó Essa é a movimentação que eu tô fazendo, mano Alguns vai achar que é camper Mas não é, cara Isso aqui é movimentação do Free Foral Não adianta eu rushar lá no meio E ficar morrendo à toa Porque no meio respawna muito Então Então fica meio difícil, cara Deixa eu atualizar esse wave aqui Porra, mano Puta que pariu, hein, velho Nossa senhora, mano Cadê, velho? Não acho ninguém Os caras tão matando pra caramba Tamo 20, galera Que isso, mano Ai, velho Tô tremendo já, hein Tô tremendo Caramba, velho Será que rola, galera? Será que rola, mano? Eu não tô comentando muito Porque Vocês estão ligados, né, mano? Quanto é foda aí O cara tá com 3 kills na minha frente, velho Vou ter que rushar Puta que pariu Tô sem bala Mas o cara vai dar respawn aqui Que eu sei Boa O cara deu respawn ali Ou não Deu? Caramba, galera Vamos ter que rushar Senão o cara vai ganhar Outro Vissat Vamos lá, galera Vamos lá Hashtag Força Brian Brutal Caramba, mano O cara vai ganhar a partida O cara vai ganhar a partida Morri no Brutal Não, velho Eu fui rushar pra Puta que pariu, velho Ah, mano Eu fui rushar pra ver se eu pegava, velho E ficamos aí em segundo lugar, mano Mas é aí, galera Chegamos brutal Na primeiro episódio, cara Vamos tentar atingir aí 500 likes, mano Vamos que vamos, galera Espero que vocês tenham gostado Do primeiro episódio do Horto Não quer doubt Vamos aí, galera Comenta o que achou Valeu Falou E Fui E